Talvez você não saiba, mas existe no mundo toda uma legião de apaixonados colecionadores de tênis. Entre eles, se destacam os adeptos da cultura urbana sneaker, que surgiu pelos anos 80 nos Estados Unidos, muito ligado ao basquete e depois foi conquistando brasileiros pelo início dos anos 90. Os sneakerheads, como são chamados, são apaixonados por tênis. Eu falei tênis, tá? Se você ouviu errado, tem que limpar esse ouvido. Mas sendo um sneakerhead ou não, menino ou menina, todo mundo curte tênis. Inclusive, hoje eu vim fazer essa matéria a caráter. Vocês acreditam que o tênis pode falar sobre o estilo, a personalidade de uma pessoa? Ah, com certeza? Eu acho. Tem gente que é mais extravagante, usa um tênis mais, tipo, teu, assim, mais colorido. Aham. Ah, pessoas mais estilosas, elas conseguem brincar e combinar a roupa com o tênis, né? Dá de ver que o cara, às vezes, quer mais soltão, gosta mais de soltar uma sandália de dedo, às vezes, assim, um tênis mais solto. Tem as pessoas que, às vezes, usam o estilo só porque é igual, não porque gostam. A cultura e o sneaker são feitos por pessoas que gostam muito de tênis, gostam de novidade, entendem de materiais, estão sempre querendo saber o que está acontecendo. Então, a cultura e o sneaker acaba sendo esse negócio amplo, que é mundial, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, o negócio é muito forte. Tem muitas revistas mundiais, sites. E esses canais divulgam, tá? E as pessoas acabam diariamente sabendo o que lançou em cada lugar, em cada país, em cada marca, que artista, que fez alguma coisa, músico e tal. Então, o sneaker é o cara que acompanha tudo isso, né? Que é o cara que, realmente, é aficionado por tênis. O nome português pode ser um cara aficionado por tênis, tá? A história de colecionar tênis e tal, ela tem a ver com isso também, de curtir, que cada um tem uma historinha ou é mais pela questão estética? Não existe padrão, né? Não existe o estereótipo do sneakerhead, tá? Não existe nenhum estereótipo, nem pessoal, nem social, né? Nem de raça e nem de tipo de produto. Tem gente que coleciona tênis, aí eu gosto só de cano baixo. Aí eu gosto mais dos canos altos, né? Cada um tem uma historinha, cada um tem um estilo. Tem gente que coleciona só Vans, tem gente que coleciona só Nike, tem gente que coleciona só Adidas. Lógico, toda hora tem alguns tênis que estão mais no momento, sempre tem as novidades, né? Como são pessoas que estão atentas às novidades, às vezes o pessoal acaba tendo mais o que tá pegando, o que tá mais legal. Um dos mais importantes hoje da cena é o Nike Air Easy, né? Esse aqui é o modelo, o primeiro a ser lançado, né? Em 2009, né? Ele teve quase 21 horas de fila em São Paulo, né? Na loja da Nike, né? Pra poder conseguir. Dormimos na fila, tomamos café da manhã na padaria. 10 horas da manhã entramos, 12 pares, 12 pessoas, né? E o tênis acabou em 15 minutos, né? A galera não chega aqui e fica querendo? Pô, consegue esse tênis aí, tá? Nem tá usando. Fica, fica querendo, pede pela internet, quer comprar por 50 reais, né? E você cede? Não. Não? Não cede. Ah, que droga. É coleção, né? Isso envolve um custo financeiro, né? Também tem todo um apelo de arte, né? De colecionador, né? De obra mesmo, né? Eu sempre dou um monte de tênis pra alguém que tem calça número 40 e precisa. Muita gente acaba me pedindo tênis, tá? Então vai esvaziando minha coleção. Ultimamente eu parei de doar meus tênis pessoais porque os meus primeiros tênis, os mais antigos, já não existia mais, eu não tinha, ninguém mais tinha. Então hoje eu tô segurando. E assim eu e meu tênis encerramos o Cultura Pop de hoje, fechou?